Uma coisa que precisa ficar muito clara, o governo de São Paulo não pretende encerrar o projeto Guri. É um projeto espetacular, com excelentes resultados, tanto do ponto de vista cultural, quanto social, e que tem grande capilaridade no Estado. O que nós pretendemos fazer é muito diferente disso, é melhorar e aprimorar um programa sociocultural que já funciona muito bem. Nós estamos fazendo isso com todo o cuidado, com todo o carinho, para preservar ao máximo programas vitoriosos como o Guri.